Fonte Viva, capítulo 130, na esfera íntima. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispensadores da multiforme graça de Deus. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. A vida é máquina divina da qual todos os seres são peças importantes, e a cooperação é o fator essencial na produção da harmonia e do bem para todos. Nada existe sem significação. Ninguém é inútil. Cada criatura recebeu determinado talento da providência divina para servir no mundo e para receber do mundo o salário da elevação. Velho ou moço, com saúde do corpo ou sem ela, recorda que é necessário movimentar o dom que recebeste do Senhor para avançares na direção da grande luz. Ninguém é tão pobre que nada possa dar de si mesmo. O próprio paralítico, atado ao cátere da enfermidade, pode fornecer aos outros a paciência e a calma em forma de paz e resignação. Não ouvi, dispôs, o trabalho que o céu te conferiu e foge à preocupação de interferir na tarefa do próximo, a pretexto de ajudar. Quem cumpre o dever que lhe é próprio, age naturalmente a benefício do equilíbrio geral. Muitas vezes, acreditando fazer mais corretamente que os outros o serviço que lhes compete, não somos senão agentes de desarmonia e perturbação. Onde estivermos, atendamos com diligência e nobreza a missão que a vida nos oferece. Lembra-te de que as horas são as mesmas para todos e de que o tempo é o nosso silencioso e inflexível jogador. Ontem, hoje e amanhã são três fases do caminho único. Todo dia é ocasião de semear e colher. Observemos assim a tarefa que nos cabe e recordemos a palavra do Evangelho. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispensadores da multiforme graça de Deus. Para que a graça de Deus nos enriqueça de novas graças.